Você acha que ele ia dizer pra mim que me traiu? Que eu sou uma otária? Claro que não, né? O que ele gosta é da vidinha boa que eu dou pra ele. É, eu trabalho feito uma escrava pra ele ficar de conversinha com aquela vagabunda. Claro que houve um tempo em que eu me encantava com aquele olhar, com aquele sorriso. Eu até pensava, encontrei o homem da minha vida. Agora... o tempo passou. Quer saber? Não vale a pena.